E aí pessoal, estamos de volta aqui para a continuação da nossa série e vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui no dia de hoje. Deixa eu colocar aqui o desafio então e vamos lá. Beleza. Pronto. Vou enfrentar aqui um jogador de 1188. Naquela nossa última partida a gente jogou E4, foi uma Karokan. Beleza, então agora vamos começar com D4, mantendo aqui a filosofia de tentar alternar entre os jogos. Bom, depois de D5 eu vou jogar o gambito de dama normal aqui com C4. E5. Mais um gambito. Tinha acontecido já um gambito ali em um dos nossos últimos vídeos. Não muda muito aquilo que a gente tinha dito, tá pessoal? Eu não, de um modo geral, eu não acredito nesse tipo de ideia. O que não significa que não dê para jogar essas coisas, né? Claro que dá. Até porque para você reagir de maneira adequada contra isso, geralmente você precisa realmente ter checado qual é a teoria, qual é o jeito mais adequado aqui de você jogar contra essa ou aquela variante. E esse é um trabalho que muitas vezes a gente não fez antes. Então, assim, os gambitos, eles têm o seu lugar ali no xadrez prático, né? Mas, filosoficamente falando, digamos assim, ou seja, se eu estiver aqui jogando de pretas, esse não é o tipo de ideia que eu vou tentar implementar nas minhas partidas. Jogar alguma coisa que depende do outro não saber para dar certo. Eu prefiro sempre jogar coisas que, independente do que o meu adversário fazer, eu confio que vai funcionar, né? Então, assim, não existe nenhum tipo de base lógica para esse tipo de ideia aqui ser muito incômoda. Agora, dito tudo isso, a gente de novo está diante de problemas práticos aqui. Então, vamos lá. Vou capturar esse peão em E5. Esse é mais ou menos o único lance plausível aqui nessa posição. E, geralmente, as peretas costumam avançar esse peão para D4 agora. E aí, depois disso, o branco tem algumas opções. É, bom. Vamos começar desenvolvendo o cavalo. E pressionando esse peão. Esse é o lance mais natural de todos. O cavalo aqui. Beleza. E, agora, geralmente, as brancas costumam completar o desenvolvimento aqui com G3 e bispo G2. E3 também é uma opção, mas aí bispo B4 cheque costuma ser um pouquinho desagradável. Porque aí você joga bispo D2 e, então, captura o peão aqui de E3. Porque se eu jogar bispo por B4 no fim dessa variante, está caindo em F2 aqui com cheque. Então, vamos seguir com G3. Depois, bispo G2 e rock. Esse é o plano geral. Você captura o peão, completa aqui o seu desenvolvimento e continua com a partida normalmente. Bispo E6, atacando esse peão. Em princípio, a gente vai proteger o peão com o cavalo D2. Que, assim, além de defender o peão, ainda por cima desenvolve o cavalo. Essa que é a coisa legal aqui com o cavalo D2. Dama D7, essa é a ideia dessa abertura. Você sacrifica o peão em torno de colocar esse seu peão aqui em D4. Que é uma coisa boa, toma um pouco de espaço do branco. E, ao mesmo tempo, tentar construir uma posição de ataque aqui na base de Dama D7 e depois rocão. E aí, quem sabe, um dia ele não consiga encaixar algum H5, H4. Essa é a ideia dessa abertura. Mas aí, se vocês me perguntarem se eu gosto disso ou se eu faria de pretas, com certeza não. Porque, de novo, essa é uma ideia legal para você pegar o seu adversário ali a curto prazo. Mas, a longo prazo, você não consegue construir o seu repertório com ideias como essa. Que tenta atacar o seu adversário aqui de pretas logo no sexto lance. Com o peão a menos e tudo. Eu sei que isso soa muito divertido, mas não são coisas que a gente consegue manter no nosso repertório a médio e longo prazo. E eu sempre achei que fazia mais sentido construir o nosso repertório pensando no longo prazo. Para a gente não precisar ficar trocando as aberturas de torneio em torneio, digamos assim. Mas, beleza. Saindo agora um pouco da coisa da abertura, vamos focar aqui nos problemas que a gente tem. Então, Dama D7 e Bispo G2 é o único lance plausível. E aqui, por enquanto, a minha ideia seria rocar pequeno. Isso, agora a gente vai rocar pequeno. Vamos lá. Bom, está prestes a surgir uma posição aqui de roques em flancos opostos. Onde o meu adversário vai tentar me dar mate aqui na base de H5 e H4. Tentar abrir a coluna H para depois finalmente me dar mate. Esse é o plano básico aqui dessa variante. E eu, por minha vez, preciso tentar atacar ele do outro lado também. Porque essas posições de roques em flancos opostos é isso. Você está com o rei de um lado, seu adversário está com o rei do outro. Então, os dois lados devem tentar atacar o rei do outro. Agora, quem é que vai chegar primeiro aqui nunca é tão claro assim. Ok. O primeiro lance que eu estou pensando em fazer aqui é já começar com B4 de uma vez. Eu não me importo, por exemplo, em perder o peão de B se eu conseguir abrir essa coluna para atacar o rei dele. Porque, como eu disse, o mais importante é atacar o rei dele em posições como essa. Se eu estou com medo depois de B4, de H5 está chegando muito rápido. Ou B4 bispo por B4 e depois de torre B1 ele começar com H5 e H4. Um lance mais ou menos temático aqui nessas posições também é jogar E6. Esse lance ganha um tempo. Sabe por quê? Porque se ele capturar de dama, eu tenho o cavalo G5. Que atacaria a dama e o bispo. E se ele capturar de bispo, aí eu ganhei um tempinho. Porque o bispo foi e voltou. Só que esse é um tempo... Só que esse é um peão inteiro que a gente estaria dando em troca de um tempo. Será que isso vale a pena, pessoal? Eu estou tentando calcular aqui E6, bispo por E6, B4. Estou tentando mesclar aqui essas ideias para ganhar um tempo no ataque. Depois de B4, se ele jogar bispo por B4, eu tenho torre B1. E aí eu consegui o que eu queria, que era criar linhas ali no flanco de dama. Se depois de B4 ele jogar bispo H3, talvez B5. É, vamos nessa. Eu gostei desse lance. Porque aquilo que a gente falou em vídeos passados. Você não pode se apegar muito ao seu peão a mais. Você tem que estar pronto aqui para devolver ele quando chegar a hora. Trocar ele por alguma coisa. Nesse caso, eu estou trocando o peão que ele me deu ali na abertura por um tempo. É, só que aí, infelizmente, aqui para o meu adversário, ele já cometeu o erro decisivo. Porque ele pensou que eu estava dando um peão gratuito aqui para ele. Não se deu conta de que contra a dama porra eu tenho o cavalo G5. E agora a partida subitamente chega ao seu fim. Depois a gente pode tentar analisar um pouquinho essa posição do bispo toma E6 e B4. Mas olha só como esse detalhezinho aí do E6 fez toda a diferença, né? Porque se eu tivesse feito qualquer outra coisa, a gente tinha uma longa partida pela frente. Mas esse detalhezinho aí acabou fazendo com que ele deixasse de prestar atenção nas minhas ameaças, né? Agora a posição toda está entrando em colapso. Caiu o bispo, agora caiu aqui em F7 também. E agora, bom, meu adversário tem todo o direito aqui de tentar resistir. Mas a verdade é que não tem muito o que fazer aqui com essa quantidade de material a menos. A gente captura ali em H8. Meu adversário vai ter que tentar prender o meu cavalo, mas o problema é que ele já tem tanto material a menos que só capturar o cavalo não basta. Vamos voltar o bispo aqui para essa diagonal, onde ele está muito bem. Eu posso capturar aqui agora e expor um pouco o rei dele. Mas eu gosto tanto desse meu bispo de G2, não sei se eu quero fazer isso. É, vamos conservar o meu bispo, né? Eu gosto dessa peça. Ele protege o meu rei. Vamos só desenvolver. Cavalo F3, depois eu tiro esse bispo aqui de C1 e simplesmente completo o meu desenvolvimento. Ele tomou, vamos de bispo G5. E aqui é aquela típica etapa da partida onde você tem muito material a mais. Já não tem mais nenhum tipo de plano que eu preciso perseguir aqui, a não ser aquele de tomar cuidado para não complicar mais a partida, não dar contra-jogo para ele e fazer lances saudáveis. Melhorar a minha posição sempre que eu puder. Então, assim, eu vou desenvolver aqui a dama. Depois a gente vai seguir aqui com a torre de AD1. L capturou. Nesse caso, vamos recapturar aqui de volta. O meu próximo lance deveria ser a torre de AD1. Depois a gente pode tentar abrir a posição aqui com E3. Claro que se ele não tomar cuidado, tem um novo duplo aqui em F7. Ele até tomou um certo cuidado, mas ele acabou levando o duplo do mesmo jeito, porque tanto aqui quanto aqui, isso ainda é um duplo. Agora a gente captura aqui. Ainda dá para tomar lá, mas eu gosto tanto desse bispo, eu não vou... Coitado, né? Eu não vou deixar isso acontecer. Vamos de E3. O coitado que eu disse é para o meu bispo, né? Eu não quero... Eu não quero matar ele sem necessidade. De novo, dá para tomar, mas não vou fazer isso. Vamos abrir aqui o centro. Agora a gente vai precisar se despedir aqui do bispo de E2, porque nesse caso, a gente está ganhando o cavalo dele na sequência. Aí vale a pena. É com muita dor aqui no coração que a gente precisou se despedir do bispo de G2. É, e aqui... Não sei se meu adversário está planejando jogar essa posição, mas... Mas aqui não tem como colocar mais nenhuma resistência. A gente vai cortar o rei dele. E depois vai trazer essa torre para dar mate aqui em A3. Torre A3. E agora, torre A3 mate. Beleza, pessoal. Com essa partida a gente chegou aqui a 1250. Vamos dar uma rápida passada ali, porque essa foi uma partida que realmente foi decidida por um detalhezinho tático, né? Se eu não me engano, isso não tinha chegado a acontecer até agora nas nossas partidas, mas vocês percebam que na medida que o rating está subindo, a gente está começando a encontrar mais confrontos aqui acontecendo na fase da abertura, né? Na partida passada da Karokan já tinha acontecido isso. E agora voltou a acontecer também. Então, vamos só recapitular aqui o momento da abertura. Então, tudo começou aqui com esse E5. Que eu cheguei a mencionar para vocês. É uma ideia possível, é uma ideia plausível, né? Mas qual seria, assim, digamos assim, o problema com isso? É aquele de que, assim, a gente está sacrificando um peão aqui na abertura, num momento onde isso não seria justificável ainda do ponto de vista lógico, né? Então, assim, por enquanto o branco só fez lances normais, né? D4, depois C4. Não existe ainda um motivo para o preto pensar que ele pode punir o branco. Agora, claro, essa é uma defesa que existe, tá, pessoal? Porque eu reparei que naquele vídeo que a gente falou sobre gambitos, tiveram algumas pessoas que me mandaram mensagem falando assim, pô, mas eu já vi aquela ideia sendo sugerida, né? Em tal lugar e tal. E eu respeito, né? Eu entendo que tem pessoas que, apesar de tudo que a gente falou, ainda assim gostem de usar esse tipo de ideia. Mas não são coisas que eu acredito. Entendem? Então, isso também se refere a essa variante aqui. Essa é uma linha que existe, mas não é algo que eu faria de pretas. Porque eu não vejo como eu poderia manter isso aqui no meu repertório pensando no médio e longo prazo, né? A não ser, realmente, a gente só consegue usar ideias assim fazendo aquele raciocínio assim de bom, se o meu adversário não conhecer, aí dá tudo certo. Mas eu sugiro sempre tentar pensar no nosso repertório como algo mais de longo prazo. Se o meu adversário conhecer, não tem problema. Ainda assim, eu acredito que pode funcionar. Esse é um raciocínio que eu sempre achei que fazia mais sentido. Mas continuando aqui a partida, depois de D4, foi seguindo normalmente aqui a variante. E aqui, talvez, o meu adversário não conhecia esse detalhezinho. A ideia era realmente ganhar um tempo, viu, pessoal? Porque quando ele joga bispo aqui, eu estava planejando sacrificar um peão com B4. Porque a ideia é que, depois de bispo por, eu consigo abrir essa coluna para atacar o rei D. E nessas posições de roques em flancos opostos, é muito importante você conseguir abrir alguma coluna. Porque assim a sua torre consegue pressionar o rei do seu oponente, né? Por exemplo, isso também seria muito útil por parte dele. Se ele conseguisse, de alguma forma, abrir essa coluna de H para a torre aqui de H8. Mas eu estava planejando chegar antes, né? Não sei como é que a coisa iria se desenvolver. Mas enfim, o fato é que aqui atrás ele se desligou das minhas ameaças. Esse é o problema de você fazer os seus lances sem tentar entender o que seu adversário está planejando. Porque assim, esse dão por E6, ele não tentou entender qual era a ideia do meu E6, né? Mas claro, nesse caso, a gente não pode falar tanto sobre esse erro, porque era um detalhezinho assim que estava, de fato, um pouco oculto aqui. Mas enfim, ele pelo menos poderia ter pensado um pouquinho antes de jogar dão por E6. Acho que com isso vocês vão concordar comigo. Porque jogar dão por E6 sem pensar como aconteceu é um pouco arriscado. E aí, depois de cavalo G5, realmente não tem mais muito que o meu adversário. Ele tentou colocar uma resistência aqui, mas a verdade é que já não tinha muito o que fazer a partir de agora. Bom, pessoal, essa foi uma partida um pouco mais, digamos assim, um pouco mais curta, né? do que a passada. Mas acho que agora equilibrou bem, né? Porque aquela passada foi uma partida bem longa, né? De mais de 20 minutos. Então agora a gente acabou enfrentando aí um adversário que tentou jogar de maneira mais agressiva, mas que infelizmente para ele as coisas acabaram se voltando contra, né? Bom, chegamos aqui a 1.250. Então é o caminho aí dos 1.300. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Valeu, brigadão por tudo aí até agora. E vejo vocês nas próximas.